Ficar doente é uma merda, essa semana eu tava doente, eu adivinho, foi uma merda, mas não porque eu tava doente, assim, também porque eu tava doente, mas na real é porque minha vida é uma merda de qualquer jeito mesmo, então foda-se. Eu dei uma pesquisada e eu descobri que a palavra doente, ela vem da antiga Roma e foi chamada também de enfermos, enfermo, isto é fraco sem firmeza, que não conseguiria ficar em pé. E olhando dessa forma, quando você brochar, já tem um bom motivo pra faltar de trabalho, é só levar um atestado de brocha. Nessa minha pesquisa eu também vi alguns sinônimos da palavra doente, e juro, eu vou falar pra vocês a palavra e qual foi a primeira coisa que eu pensei, começando agora. Enfermo, algum tipo de doença que só se pega no inferno. Enfermiço, alguma doença de enfermeiro. Achacadiço, não sei, alguma doença aí de, sei lá, de cachaceiro. Empalamado. Eu pensei que fosse algum tipo de doença que só se pega de peixe empanado ou beijo empanado, essas paradas aí, depende do que você come, né, também vai tomar no cu. Mas já que eu tava nessa de sinônimos, eu acabei pesquisando sobre antônimo também. E não, não é o seu Antônio ali do bar que abusa de criança e assalto de idosas. O antônimo que eu tô falando aqui é aquele que é o contrário de alguma palavra. Nesse caso aqui, o contrário de doente. Daí tem forte, recuperado, são, saudável, sadio, vigoroso, bom, resistente, curado, robusto, forte, viril. Inclusive, puta palavra bosta essa, hein, viril, que merda. Mas essa aí não é a pérola ainda, aguenta aí. Temos também indiferente e por último, verde, mano. Verde significa caralho da mente e o porra do contrário de doente. Puta merda, mano, puta merda.